Eu sou André Brandão, sou professor da Universidade Federal do ABC e atuo na Ciência da Computação. A minha linha de atuação é aplicações em jogos computacionais. Em jogos computacionais, jogos digitais, eu tenho atuado aqui em três diferentes frentes. São os Games for Change, jogos para mudança de comportamento. Games for Learning, jogos para o aprendizado, são jogos educativos. E Games for Help, que são jogos para saúde. Então em cada um deles tem diferentes aplicações. Então Games for Change são aqueles jogos que possibilitam aos usuários, às pessoas que vão utilizar o jogo, uma oportunidade de mudança de comportamento. Então o conteúdo aprendido não é exatamente algo curricularizado, mas algo que pode trazer algum tipo de reflexão para a pessoa. Por exemplo, um jogo que atue na equidade de gênero, por exemplo, a pessoa vai aprender algum conteúdo e pode levar aqui uma reflexão e uma mudança de comportamento. Por isso o nome é Games for Change. Outro tipo de atuação são os Games for Learning, jogos para o aprendizado. Jogos educativos são aqueles jogos que têm um conteúdo curricularizado ali a ser aprendido. Então nós podemos ver diversos conteúdos. O aprendizado de química, por exemplo, o aprendizado de matemática, o aprendizado de pensamento computacional, são alguns exemplos de atuações de Games for Learning, jogos para o aprendizado. E Games for Health são os jogos em que os usuários vão ter algum tipo de benefício, algum impacto na sua saúde. Então algum jogo que faça uma estimulação cognitiva vai trazer aqui um melhor trabalho aqui no sentido da neurociência. Então existem parcerias aqui com professoras, professores das neurociências que podem trazer um benefício. Outro tipo de benefício dos Games for Health, jogos para a saúde, são os jogos de saúde física, em que os movimentos corporais, a incorporação, o embodiment, pode trazer aqui uma movimentação e uma interação do usuário com o ambiente e com outras pessoas que estejam nesse ambiente. Então essas são três das atuações que eu atuo. Voltando ainda para a minha origem de doutorado, eu comecei essa trajetória com o desenvolvimento dos primeiros jogos destinados ou planejados para crianças com síndrome de Down, o G-CRIP, que no início era tido como um acrônimo como jogo de estímulo criados para crianças com síndrome de Down e de pré-escolar. Hoje eu tenho aqui uma amplitude maior, eu tenho um objetivo de atingir mais pessoas. Então hoje G-CRIP tem um novo significado, são jogos de estímulo criados para pessoas especiais. E nessa abordagem que eu trago esses três tipos de jogos que eu comentei anteriormente. Essas são algumas das atuações. Como jogo já pronto, mas além disso eu atuo ainda com design participativo. Como nós fazemos esses jogos tão específicos? Games for Change, Games for Learning, Games for Health. Não sai da cabeça dos cientistas da computação, sai da interação, da colaboração dos cientistas da computação com especialistas de domínio, fonoaudiólogos, fisioterapeutas, psicólogos, psiquiatras que podem fazer parte aqui do design do jogo. Além disso, representantes de usuários finais, do público-alvo também podem ser inseridos. Então aí eu já coloco os três tipos possíveis de co-designers que podem fazer parte aqui no desenvolvimento, no desenho de um jogo. Então eu já falei, três tipos de jogos, três tipos de co-designers e agora eu entro num outro tipo de abordagem que eu faço aqui no médio e longo prazo. Essa abordagem vem no sentido dos sistemas socio-enativos. Também tem três elementos também. Tem os elementos social, o físico e o digital. O que é isso? Bom, nós sabemos aqui que a realidade virtual, ela faz com que o usuário, ele estabeleça uma relação de um para um com uma aplicação. Então a pessoa coloca ali um óculos de realidade virtual, estabelece essa conexão de um para um e ali a pessoa fica imersa, a pessoa fica, em outros termos aqui, engolida pelo sistema. Em algumas situações isso pode ser benéfico para a pessoa. Por exemplo, uma pessoa que tem claustrofobia e vai fazer um exame de ressonância magnética, ela pode ter algum tipo de distúrbio, alguma coisa que vai incomodá-la durante aqueles longos minutos que a pessoa permanece parada para fazer esse tipo de exame. Nesse sentido, uma abordagem de realidade virtual que isola a pessoa daquele ambiente que traz algum tipo de problema para a pessoa pode ser uma abordagem adequada. Mas tem outras situações que estabelecer uma relação de um para um, o usuário com o sistema, pode ser prejudicial. Por exemplo, uma sala de aula, o professor, ao ministrar uma aula, se um aluno, uma aluna estiver conectada ali na internet com um dispositivo móvel, aquilo traz aqui um isolamento para a pessoa e a pessoa passa a não prestar atenção no ambiente e nas pessoas que estão ao seu redor. Então, nesse sentido, os sistemas sócio-renativos vêm para tirar aqui o sistema um para um, mas traz aqui o sistema de um para várias pessoas. Um sistema para várias pessoas. E aí existe essa relação do digital. Então, no caso das minhas pesquisas que eu coordeno, são os jogos digitais. Isso é o digital. Temos aqui o físico, que tem o corpo, que vai fazer algum tipo de interação com os sensores, ou alguns dispositivos de entrada, e isso já é conteúdo da ciência da computação, os dispositivos de entrada. E o social, em que nós tornamos os jogos não single player, ou seja, para um jogador, mas multiplayer, que múltiplas pessoas possam fazer uso daquele jogo. E quando a pessoa faz um movimento corporal, junto com outras pessoas, no mesmo ambiente, ali existe uma interação social em que nós tiramos o digital para o mundo físico e trazemos aqui uma outra relação entre as pessoas, o digital e o físico, formado pelos sensores de computação ubíqua. Então, essa é uma nova relação que eu tenho trazido aqui com uma colaboração com a Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp, e a criadora dessa abordagem dos sistemas sócios e nativos, que é a professora Cecília Baranauskas, a qual eu tenho grande respeito, uma das pessoas que trouxe a área de interação humano-computador para o Brasil. Legenda Adriana Zanotto